Bem-vindo a bordo do navio colorido da Capitã Gis! Finalmente um curso online que vai prender a atenção do seu filho e ajudar a superar este marrevolto da pandemia. A missão aqui é ensinar o seu filho a desenhar de forma lúdica, divertida e eficaz no comando da professora e ilustradora Vanessa Stelling. O curso de mais de duas horas dividido em 20 aulas que mistura diversão, aprendizado e brincadeiras. Vista o seu colete salva-vidas e venha para dentro do nosso navio! Vista o seu colete salva-vidas. Vista o seu colete salva-vidas.